Capibarim, aqui é o Wesley Safadão, olha, tô muito feliz de verdade estar aqui com essa notícia pra vocês, que é uma notícia também pra mim pra mim falar, Safadão, dia 24 de junho, você vai estar presente no São João da Moda, de Santa Cruz, Capibarim, eu fiquei muito feliz e a gente vai se encontrar, vamos matar a saudade, tá? Então dia 24 de junho tem Safadão de volta aí em Santa Cruz, beijo! Alô, Santa Cruz!